Fala galera da noite, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, estou aqui trazendo para vocês o Studio Valley Porque não se vive só de Terraria, tem muita gente provavelmente na minha área de título, na minha comunidade Que devem gostar desse jogo, e antes de começar quero mostrar uns easter eggs sobre esse menu inicial para vocês Se vocês ficarem clicando na folinha, acontece esse monte de folinha caindo E aparece esses brotinhos, que eu esqueci agora o nome, esqueçam desse teco aqui Isso acontece com todas as folhas, e uma outra mais estranha, deixa eu ver qual deles é aqui, acho que é a letra E Ó, o que acontece eu sei que é a letra E Brota porra de muita gente Vamos criar aqui um novo save, o nome será Logo Fazendo Skyrim Coisa favorita Sei lá velho, bolo Minha coisa favorita é um bolo Animal favorito Cara, vou botar um gato Esse gato aqui, porque a gente é um gatão, tá ligado? Vou fazer nosso personagem aqui bonitinho Vou vir aqui nas configurações do jogo Eu vou mudar só uma coisa, monstros aparecem na fazenda, vou deixar um pouquinho mais difícil pra gente É que eu não vou mexer em nada, do outro lado do som o nosso personagem vai ser esse Beleza, beleza Vamos começar Dei uma travada de leve, mas o computador aguentar e não vai pegar fogo dessa vez Uma da madrugada ele traiu aqui, olha minha cara Minha cara de morto Mas enfim, progresso salvo Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui É rapidamente no... Diminuir esse treco aqui Nível de aproximação Se você estiver assistindo No telefone, posso fazer nada pra você Ah, e outra coisa, vamos tirar essa bolsinha daqui Colocar a câmera de celular de cá, porque é mais fácil eu dormir É mais fácil eu dormir Fácil que eu dormir sem querer Vamos dar uma assistida aqui na televisão Vamos ver como é que está a nossa sorte hoje Atinto que é novo, Zé, espectador, se juntou a nós Um jovem do Vale do Orvalho Bem-vindo, bem-vindo Os espíritos estão muito felizes hoje Eles farão o possível preencher todas as sortes Beleza É... Isso vai nos dar uma boa vantagem Vamos pegar aquele recebimento do Silvio que o prefeito nos manda Então... Vamos lá Deixa eu organizar primeiro aqui o meu inventário Picareta sempre no 2 Geralmente eu boto a espada no 1 Mas como não tem espada até agora Vai ficar assim por enquanto Então, vamos lá Essa é a nossa fazendinha Nossa, já veio logo as primeiras sementes mistas Na hora que as sementes mistas já veio o que? 5% de chance de aparecer? Então vamos limpar aqui o máximo possível Que der para limpar nessa área Para plantarmos nossas primeiras sementes São as xerívias 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 Nossa... Vamos dar uma empada aqui bem rápida no nosso quintal Agora vamos dar uma... Vamos dar inicialização A plantação de xerívias Vou colocar aqui 3 por 3... Não... um pouquinho mais né? Eu evito fazer mais do que isso né? Pronto... 4 por 4... Porque temos xerívias E uma semente mista que é o que? Acho que é outra xerívia Dei sorte Prontar logo esse bagulhinho aqui Agora vamos molhar tudo isso Porque a gente é um fazendeiro bem... Genial Não esqueci agora qual é a palavra Sinto muito Posso fazer nada para vocês Beleza Tudo aqui foi molhado Eu vou recarregar aqui E a primeira coisa que eu vou fazer é criar baú A primeira coisa que vocês precisam fazer é a criação do baú Vocês conseguem fazer isso Coletando 50 madeiras Vou colocar as coisas aqui Porque... Meu ventre fica cheio Só tenho 12 espaços Então eu preciso fazer este baú Então vamos fazer o seguinte Agora nós iremos dar um pulo lá embaixo do mapa Para procurarmos uma coisinha Oxi Procurarmos uma coisinha chamada cebolinha Para a gente poder ter mais energia Até porque essa limpeza toda me deixou só com 36 de energia Isso não é muito bom não Porque precisamos de mais coisa para o resto do dia Daqui a pouco eu vou ter que ir lá na loja do PR Porque aí PR vocês vão saber daqui a pouco Mas primeiro vamos manter aqui Essa inchada porque a gente deve encontrar alguns pontos estatísticos no mapa Opa, deixa eu ver não Essas coisas aqui é sempre bom você ficar coletando também Vou falar aqui com a nossa primeira entregante Tá me lagando cara Esse PC ele laga até com esse jogo Vai entender isso Eu espero que a mesma vez minha voz não esteja picotando como aconteceu com a ferraria Porque vai me deixar muito pistola Ó, temos 3 cebolinha Ó nossa, veio bastante cebolinha Isso aqui vai ser perfeito para a gente A longo prazo Principalmente porque nós ainda estamos na primavera Aqui geralmente tem mais Só que dessa vez não apareceu né Então vamos coletando o máximo possível de coisas dessa área Temos um leite de leão, temos uma raiz forte Vamos ver o que mais a gente pode encontrar Eu queria encontrar o poró e Narciso nesse certo momento Aqui nesse lado seria muito lucro É bom que já vou guardando Sempre tenha em mente que você precisa guardar coisas no baú Nada é lixo Nada é lixo É claro que você não vai ficar segurando todas as coisas para sempre Então vocês vão precisar, é claro Vender Pode vender à vontade Só que vocês precisam ter Dois itens Dois do mesmo item Guardado no baú É claro que isso não vale para todos os tipos de item Por exemplo Por exemplo Fibra Fibra você pode ter a vontade Você pode ter a vontade Você pode encher outro inventário Porque se você vender a fibra Você só vai receber um de ouro para cada fibra Vale a pena? Não vale Então vamos continuar aqui Damos uma olhada aqui ao lado Não tem mais uma pessoa aqui Acho que esse lado aqui já não tem mais nada Daqui a pouco eu explico porque que eu mantive a enxada aqui Mas antes de prosseguir lá para cima Para a loja do Pierre Deixa eu comer uma cebolinha aqui Porque eu vou precisar de um pouquinho de mais energia Daqui a pouco eu vou dar um pulo lá na loja do Pierre Para comprarmos semimentos Qual vai ser o plano, né gente? O plano vai ser comprar todo esse meu ouro em batata A ideia é ganhar bastante dinheiro A nossa margem de lucro tem que ser bem alta Porque a batata Ela vai fornecer bastante grana E tem a chance de na hora de coletar Vim mais batatas Ao invés de uma batata só Deve vir duas, três Para que isso aconteça Agora vamos colocar aqui as coisas Cebolinha não, a cebolinha fica com a gente Vamos guardar aqui a fibra, a madeira, enfim Vamos colocar aqui só dois dentes de leão A raiz forte, isso aqui fica, beleza? Machado eu não vou prender agora Então eu vou guardar para economizar espaço Isso aqui eu vou ir vendo aqui Boto aqui no baú Para que no dia seguinte Venha o prefeito E colete as nossas vendas Aí quando você vai dormir Vai aparecer o quanto que você ganhou Para cada coisa que você colocou naquele baú Enfim, eu estou falando aqui Mas apareceu aqui uma Season Então eu morro por hoje Eu já consegui os quatro principais da primavera E aqui Essas minhoquinhas que apareceram E vocês tem que vir aqui e jogar a enxada nela Veio a gira infelizmente Eu queria que viesse uma coisa melhor Mas não veio 3,5 Daqui a pouco deve fechar a loja do Pierre Vai ser como se fosse uma pequena Speed Run Só que não né Porque não existe Speed Run nesse jogo Vamos vir aqui conversar com o Pierre Vamos falar com esse NPC aqui Quanto mais vocês conversarem com as pessoas Maior a pontuação de amizade Amizade vai dar muitas vantagens para vocês Então vamos lá A gente pode vender aqui também Certas coisas Tem vendedor que aceita certos itens E tem itens que ele não aceita Por exemplo Narciso, Olho Poró E dentilhar eu posso vender Mas ele não compra argila Por exemplo Não faz sentido Vamos comprar aqui 10 batatas Acabou Meu dinheiro Mas tá bom É só a gente Conseguir mais dinheiro Pegando as batatas Opa Consegui um biscoito logo de primeira Faça sempre o seguinte Fique mexendo no lixo igual um retardado Porque você sempre vai conseguir Alguma coisa bem útil Sempre fique conversando com as pessoas Que você vê pelo caminho Você pode até manter O botão direito do mouse pressionado Se você não estiver com a espada E você vai automaticamente Conversar com as pessoas Se você quiser conversar duas vezes É, já é contigo O problema é seu Mas Eu não sei se isso faz diferença Conversar duas vezes De uma só vez Nem sempre acontece Da pessoa querer te responder Então Vamos lá Vamos ficar mexendo nos lixos Para a gente encontrar alguma coisa de útil Tem esse daqui Tem o do Ferreiro Tem o da Jorge Amartya Lá em cima Caraca Tem muita coisa que dá para falar desse jogo Se vocês quiserem que esse jogo Vire uma série Deixa aqui nos comentários Deixe seu like Se inscreve Ative o sininho Valeu Eu estou bastante enérgico Não sei porque É uma hora da manhã Cara eu estou assim Falando bastante Olha que geralmente Eu não faço assim É Agora vamos dar um pulo lá na praia Para eles Geralmente aparece Tem Praia Geralmente Tem Coisas Úteis Concha Marisco Isso aí vai servir Lá para frente Depois do dia 5 Será para o centro comunitário Para Muita coisa mesmo Que eu posso falar desse jogo Muita coisa mesmo Se você é iniciante Eu não me recomendaria Que você Seguisse os passos desse vídeo Porque Nem eu sei de tudo Aqui tem uma minhoquinha Aqui tem outra minhoquinha Aqui Daqui a pouco a gente Dá uma olhada ali Para isso O que puder ajudar vocês Eu vou ajudar Ó Um livro perdido Esses livros aumentam A coleção da biblioteca Vocês podem ler Coisas lá Aqui temos outra minhoquinha Tem um outro livro E Bom Do lado de cá não vou ter mais nada Vai ter pesca Mas não agora Só depois do dia 2 Temos muito mais coisa Para coletar lá em cima Mas deixa eu vir Para o lado esquerdo Porque ali Ainda tem mais lixo Para a gente mexer Literalmente mais lixo Para a gente mexer Ó Veio um lanchinho Só que Porra Eu não tenho nada Eu vou deixar ele aqui Porque Ih vai ficar Essa é verdade Ele vai se manter ali Não tem nenhum problema Se ele ficar lá Eu não sei se No dia seguinte O bagulho desaparece Nunca Nunca tive esse azar Até agora Mas Ele permanece Eu tenho certeza A hoje Ele permanece lá A não ser que o jogo Dê uma bugada Monstra E simplesmente Tire o bagulho de lá Mas Por enquanto Eu nunca tive esse problema Vamos colocar todas as coisas Que a gente Coletou Com a exceção desse Não se esqueça 2 2 De cada item Bom Seiva É uma coisa que não vale Madeira É uma coisa que você vai precisar Para a pedra Também Fibra Você não vai precisar tanto agora Mas é bom você ter Cavão Você vai precisar em algum momento Concha Você pode vender Mas Tenha 2 Ok? Então Vamos lá Vamos organizar esse inventário Botar a cebolinha aqui no final Vamos colocar Plantar Estas cebolitas Aqui temos nossa barra de energia Vamos começar a falar sobre ela Você não pode jamais Utilizar toda a sua energia Se não Vai aparecer aqui Primeiro Você está começando a se sentir exausto Se a sua barra de energia Chegar a zero Vai aparecer Uma carinha triste ali E você vai literalmente Ficar só caminhando o tempo inteiro Geralmente você Corre né Mas você vai ficar assim Isso não é uma coisa legal De se acontecer E No dia seguinte Depois que você dorme Você vai recuperar Apenas metade Da sua energia Não é uma coisa legal Então Evite Aqui está com evite 3 de energia Não vou Não vou precisar usar Tanta coisa agora Vou jogar esse leite de leão Aqui no baúzinho Guardar nosso legador Vamos dar um pulo Lá na parte superior Gente Evite De limpar Essa grama toda O que vocês tem que limpar Bastante São essas Biroscas Aqui Que são as ervas daninhas Se você deixar Ela vai aquecer E pode destruir alguma coisa Aleatória Que estiver na sua fazenda Evite Ao máximo possível É Aparentemente Aquele lado Aqui de cima Eu não tive sorte De aparecer alguma coisa Então vamos dar um alô No amigo Linus Que fica aqui Nesta baleca Não sei se ele é meio Para o morador de rua Mas aparentemente ele é E Enfim Aqui ele não Teve nada de mais Esse lado de cá Tem alguma coisa Colecionável Algum item Para coletar Opa Tem uma raiz forte aqui Temos mais um NPC ali Que a gente pode Cumprimentar Para Missão Missões Vamos falar de submissões Apertando a letra F Mas se você estiver no telefone Você vai vir nesse botãozinho Aqui Exclamação Vai ficar piscando Aqui temos todas as suas missões Beleza Você vai ter que cumprimentar pessoas O que você ganha com isso Porra nenhuma Mas você faz Porque você vai fazer Uma hora ou outra Não precisa ficar correndo Para querer fazer essa missão Porque você vai conhecer todo mundo Sem querer Alguma hora ou outra Ok Todas as áreas Que dá para visitar Já foram visitadas Não sei se eu cheguei a olhar Esse lado de cá Eu vou até verificar isso Esse aqui é o centro comunitário Que vai ser falado apenas No quinto dia A partir do quinto dia Ó Temos um outro Narciso aqui Daqui a pouco eu vou poder vendê-lo Eu acho que já tem dois Narciso no baú Nunca me vi falando tanto assim Tão falante no jogo Primeira vez que eu estou fazendo isso Isso é ótimo Aliás É Vou aproveitar esse tempo Que eu não estou fazendo nada Aqui no jogo Para pedir de novo Para se deixar se eu gostei Isso ajuda muito no meu trabalho Isso ajuda demais no meu trabalho Porque o YouTube entende Que você está gostando desse tipo de vídeo E vai recomendar esse vídeo Recomendar esse vídeo Para outras pessoas Então ajuda o pai Valeu Opa Já ia fazer besteira Tenho que olhar aqui primeiro É Tá muito escuro né Então Vou fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui madeira Fibra Pedra E vamos ver aqui Fazer uma fogueira Eu gosto mais da fogueira Do que da tocha Para colocar aqui na Na fazenda Porque Olha o tamanho do raio de luz dela Vendo Ela é muito grande Acabou minha madeira Infelizmente Mas enfim Temos raiz forte Para guardar Um óleo poró Para guardar Narciso não precisa guardar Porque eu já tenho dois Então eu vou vir aqui E vou botar para vender Acabou Não tem mais nada para fazer Tem um morcego aqui Vindo atrás de mim Eu não tenho a espada Mas Não faz muita diferença Porque a força Você pode utilizar Para bater nas carinhas Enfim Eu posso vir aqui Na televisão Vindo na previsão do tempo Mas eu sei que no dia seguinte Não vai chover Eu acho né É Só chove no dia 3 Então vamos vir para a cama Vamos tirar Uma selecinha E quanto será que a gente Olha lá Coleta nível 1 O bom de vocês Eu quero ir procurando Todo o mapa Coisas para coletar Olha o poró Narciso Essas coisas Vai ganhar experiência Aí você vai subir de nível Olha lá Coleta nível 1 Mais uma especialização As árvores às vezes deixam cair sementes Isso vale tanto para você cortar a árvore Quanto para você ficar mexendo na árvore Como que você vai mexer na árvore Você vai manter pressionado O seu botão direito Não sei como funciona no móvel Até porque O móvel na versão atual Não é muito legal Mas enfim Olha Nós vendemos Se não me engano 3 dentes de leão Não 4 dentes de leão E 1 nascido 4 dentes de leão Não me deu 160 ouro E o nascido me deu 30 de ouro Ok Deu 190 O que nós vamos fazer Gastar tudo com batata Porque a gente precisa plantar o máximo de batata possível Para o festival do ovo A gente tiver bastante dinheiro para comprar morangos Vamos explicar daqui a pouco para vocês Vamos ver aqui quem mandou mensagem para a gente Ah é Willi Dia 2 Hora de descobrir a pescaria Mas primeiro vamos ver aqui Regador E vamos regar todas as nossas plantas Eu queria que tivesse uma chance de vir outra semente mista para aumentar essa quantidade de plantação né Mas tá bom Não faz muito mal não Então quando terminar de regar essas plantas a gente vai continuar com o vídeo Então já consegui mudar todo mundo aqui então vou fazer o seguinte preciso de mais madeira Por que? Para fazer mais um baú Porque nós iremos fazer a parte da pesca Então eu preciso de mais um baú Colocando só tudo no baú só Além de ficar tudo desorganizado Vai dar ruim cara Vai dar ruim Pelo simples fato de que É muita pesca É muito peixe Então não vai dar muito certo Então é bom você separar Eu vou até colocar o baú de outra cor É possível você personalizar o seu baú com outra cor Então vou colocar um baú com a cor azul escura Porque lembra um pouco o mar O oceano Então faz bastante sentido para fazer isso É Saiu semente de ácer Também saiu uma pinha aqui Eu acabei de pintar Não era para ter feito isso Eu dei mod Eu devia aguardar Essa bodega Isso Que besteira Mas não comenta esse mesmo erro que eu Então vamos vir aqui cortar essa outra arvorezinha aqui Até conseguir esse encontro de madeira Para fazer o segundo baú Para ser A nossa Nosso baú de pesca O meu baú de pesca né Eu estou com essa mania de ficar falando Nossa, nossa Mas parece Só que quem está jogando sou eu Como é que vai ser nossa? Tá maluco? Tá Vamos botar aqui Um baú Eu vou colocar esse baú Bem aqui Perto do laguinho Vou botar ali azul Porque Eu não sei Alguma conta me diz que eu vou ter que fazer esse aqui ainda Aquele laguinho ali vai ser útil em algum momento Vamos botar esse aqui rosa Porque É Primavera Rosa Esse aqui vai ser só um bagulho de primavera Vou tirar esse bagulho daqui Poxa Beribigão Enfim É Botar madeira aqui Machado fica aqui Colocar esse treco ali Agora Depois de fazer essa organização tosca A gente vai Lá na praia Visitar o nosso amigo Will Mas Primeiro Vamos ir lá no Pierre Comprar nossas batatas Com 190 Com 190 De ouro Dá pra comprar Três batatas só Tá bom Quanto mais você conseguir Melhor Lembre-se disso Sempre compre batatas Até o seu sexto dia Do de primavera Peraí Deixa eu te lembrando aqui Precisa de diajuga Procura-se Procurando por um ashigan Paga uma taxa fixa da entrega Opa 300 de ouro Ashigan Chigantes consegue no lago da montanha É justamente pra lá Que a gente está indo Mas vamos vir aqui Comprar Semente de batata Agora que eu estou percebendo uma coisa Eu posso ficar só na batata Tenho que comprar algumas outras coisas também Para especificar Até porque eu precisei ter dois de cada Para... Sempre que tiver alguma missão Ou uma missão do centro comunitário Missão assim Quest Feita de um NPC Você vai precisar de alguma coisa guardada Só Demore Depois a gente dá uma olhada nisso Mais lá pra frente Comprar dois de feijão Dois de couve Dois de couve Dois de couve Enfim por aí vai Agora Vamos dar um pulo Lá na praia Receber a nossa Vara de pesca Nossa primeira Vara de pesca Ah não é muito bom você ficar mexer Opa peraí Mais um NPC para desconhecer Não é muito bom você mexer no lixo com um NPC por perto não Porque eles vão ficar com pistola Aqui está o nosso amigo Willi Para nos ajudar a nossa Vara de pesca Se vocês querem que eu mantenha as cutscenes No próximo vídeo Se vocês querem que eu faça uma série Vocês comentem aí Se não quiserem Eu vou simplesmente continuar pulando Como eu estou fazendo agora Geralmente o F pula Não pula dessa vez Enfim Vara de bambu Nossa primeira vara Diferente do Terralha Opa Tem uma borburação Uma coisa borburana aqui Diferente do Terralha Não precisamos Eita fiz errado Não precisamos de isca Obrigatoriamente Para começar a fazer a pesca Só a vara Óbvio que a isca vai auxiliar Mas no caso dessa vara Que não vai ser possível Colocar isca Eu iria começar a pescar Lá na montanha do lago No lago da montanha Só que aqui apareceu A mão de bolha Toda vez que você Vê uma bolha Dessa É obrigatório Que vocês pesquem nessa área Porque Vai vir coisas de valor Com exceção desse óculos aqui Que Apesar de dizer que é lixo Uma hora Você vai precisar dele Então você guarde Guarde tudo Tudo Não jogue nada fora Sempre guarde tudo Oh Linguado Logo de cara Então vamos ficar pescando aqui Saiu a bolha Então vai se ferrar Vamos procurar alguma coisa aqui Se tem alguma minhoquinha por fora Aparentemente não tem Nem minhoquinha Nem poxa Opa Tem uma poxa aqui Eu não vou lá para a montanha do lago Com esse vento Praticamente cheio Então a gente vai lá Para a fazenda E Guardar A maior Enfim Guardar a maior parte das coisas né Nossa Cidade de envio um lixo Des lixo É lixo Mas você não vai jogar fora Não jogue esse bagulho fora Temos mais um NPC aqui para a gente conversar Essa é a Marni Ela vem de bicho A gente vai ver isso só lá para frente Quando a gente conseguir bastante grana Que não vai ser o caso agora né Então vamos guardar esse estreco E então ir lá para a montanha do lago Ah Lago da montanha Cá estamos na montanha do lago Geralmente eu gosto de vir aqui por cima Para fazer a pesca Só que aqui Está barrado ainda A gente deve conseguir acesso A partir do dia 4 Que eles liberam a passagem Tem lá no poró aqui É Então vamos fazer o seguinte Vamos por baixo E Oh Um pica-pau Aqui É o melhor lugar que tem Para você fazer pesca Quanto mais longe Ah O anzol for Melhor E tem uma coisa aqui Uma mecânica no jogo Chamada Zona de pesca Que as áreas escuras São as melhores Para fazer a pesca rolar Por que que eu digo Para vocês virem Para o lago da montanha Porque aqui geralmente Tem os peixes mais caros Principalmente porque Tem aqui Tem aqui O ash gun Que a pessoa está querendo Geralmente aparece esse peixe mesmo É normal isso acontecer Então é bom você ficar pescando Como você ainda está no começo Já estiver tudo ok na sua fazenda Já regou tudo Pesca até a sua energia Estiver quase no fim Aí você vai guardar tudo Vou deixar dois de cada Sempre vai fazer o seguinte Geralmente vai aparecer Peixes mais valiosos O que que você vai fazer Você vai guardar sempre o peixe de menor valor De menor variação Opa um baúzinho Você vai guardar o peixe de menor valor E vai vender o peixe de maior valor Beleza? Um livro perdido Semente mista Broto de arroz Beleza? Que porra O cara virou de costa Nada a ver 49 de energia Estava pescando mais vezes com isso né Estava pescando muitas vezes com isso Então é isso Você tem que ficar pescando Até a sua energia chegar perto de acabar Ou quando estiver chegando perto De 10 horas Meia noite Jamais deixe seu boneco ficar acordado Até as duas da matina Porque senão ele desmalha Deixa eu comer essa alga verde Porque minha energia está acabando E meu espaço também Então eu vou comer logo Se é a alga verde Não recomendo isso Mas... Fazer o que? A alga verde é uma coisa Que vai aparecer o tempo inteiro Então... Não quero nem saber Vou comer mesmo Vem-se Guarde sempre o item De menor qualidade E venda os de maior qualidade Isso não vale Para... Para... As coletas que você fizer Você tem que guardar Inclusive As coletas de maior qualidade Porque lá pra frente Você vai precisar Lendo Qualidade de prata Ouro Irídio Que é o roxinho Guarde 2 O resto se vende Beleza De boa Então... Quando acabar Essa parte da pesca Vamos retornar Para casa Pronto... Já bateu o horário De 9h40 Eu prefiro Não continuar com a pesca Porque minha energia está baixa E eu cometi o pecado De não ir na área sul Da cidade Para pegar as cebolinhas Então... Esse foi o máximo de coisas Que eu consegui fazer No dia seguinte Eu posso fazer bem mais No dia seguinte Vai estar chovendo E você não vai precisar Ter que regar As suas plantas Deixa eu fazer uma coisa aqui Antes de... Ah não Só tem uma de madeira Não vai rolar Então... Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês querem que eu traga mais Sobistradio Vale Que esse aqui Acabe se tornando uma série Deixem aqui nos comentários Esse aqui vai se tornar Tanto uma série Quanto uma coisa Que vocês irão Aprender a jogar Se vocês não souberem jogar Ainda mais que tem gente Que sabe jogar E não tem Certos macetes Beleza? Vamos dar uma dormida aqui Vamos ver o quanto Que deu para receber Não sei se eu coloquei Para vender alguma coisa Opa... Fesca Ok Lá na montanha Você recebe bastante É... Experiência Para fazer pesca Eu ganhei 105 Por uma carpa E um squash De qualidade dourada E 50 Pela concha Cada concha vale 50 Eu ganhei 155 Vou gastar tudo isso Em batata Então Dia 3 Vai estar Um dia chuvoso E... É isso O decorrer desse vídeo Deixar a série Vai depender somente de vocês Então se inscreva Deixe seu gostei Ative seu sininho Compartilhe seu sininho Ajuda demais O trabalho Eu estou esperto por aqui Até mais Tchau 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 Tchau